Limonada Almawal Olha que delícia! Limonada bem geladinha Com água de rosa no Almawal Nada melhor do que limonada nesse calor Pedaço de gelo Esse limonada no Almawal é R$ 6 Vocês podem achar na hora de almoço ou no jantar Limonada Almawal Uma delícia! Gostosa! Bem-vindos no Limonada Almawal